Bom dia, senhor presidente, senhoras vereadores, senhoras vereadoras e senhores vereadores, a todas as pessoas que estão participando aqui hoje. Eu gostaria muito de usar esse espaço aqui hoje para divulgar uma campanha de arrecadação de recursos para o menino Alexandre Bressan. O Alexandre mora atualmente nos Estados Unidos, com os pais, a Aline e o Ademir. Há cinco meses está fazendo um tratamento experimental para a doença leucodistrofia metacromática, LDM. Com visto temporário, a Aline e o Ademir não podem, os pais, no caso do menino, não podem trabalhar nos Estados Unidos e estão precisando, então, de recursos, dinheiro para o tratamento, para os tratamentos complementares, como, por exemplo, a fisioterapia, a fono, várias despesas médicas que ele tem lá. A aplicação de Botox para poder reduzir a espasticidade, garantindo melhor qualidade de vida para o pequeno Alexandre. Já está no telão, então, os dados bancários e da conta PayPal. Então, a gente conta com a ajuda de todos para que juntos possamos ajudar essa família que precisa de nós. Muito obrigada. Obrigada, presidente. Próxima inscrita.